Renata Sorrá assumiu sua bissexualidade aos 76 anos. De acordo com o Jornal Extra, a estrela de Vai na Fé fez a revelação durante um espetáculo em que ela foi prestigiar no Rio de Janeiro. No final, a atriz da peça conversa com a plateia sobre assuntos que ainda são tabus na nossa sociedade, como a bissexualidade. Questionados quem ali se identificava, Renata Sorrá levantou a mão. Questionados quem ali se aproximou.